Oi gente, momento triste para o humor, para a dublagem e para a televisão brasileira. Faleceu a dubladora e atriz Nádia Carvalho, ela que fez vários trabalhos, entre eles a Escolinha do Professor Raimundo. Nádia era super conhecida entre os dubladores e também na TV brasileira. Ela ficou famosa, sobretudo, como a Santinha Pureza, a Escolinha do Professor Raimundo. Fez algumas participações na TV, a exemplo de Casa Verdade, Teletema, Chico Anísio Show, Sítio do Picapau Amarelo, Memórias de Amor, Memórias de um Gigolô e Zorra Total. Fez também participação especial no Sítio do Picapau Amarelo em 2005. Nos anos 1970 e 80, já havia feito vários papéis no teatro sobre direção de Luiz Mendonça, dentre os quais Rio de Cabo a Rabo. Nádia também emprestou sua voz a um personagem super querido por todo mundo no país, a Edna de Os Incríveis, desenho animado super querido. Ela tinha 67 anos e infelizmente foi vítima de um AVC. Com certeza vai deixar muita saudade, a voz dela foi incrível naquele desenho. Então manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau.